Música Música Daquele eu que até hoje esperei você Aquele maldito eu que até hoje é só você Eu sei que o pai de Deus é você, só eu Este perigo que eu ligo de amar outra vez é meu Música Essa música é pra noite, pra você, Lourdes Música Eu sei o que eu fui a participar pelo meu amor Música Nem que eu queria encontrar e sorrir o meu amor Música Nós poderíamos a vida nos faz tão pequenos Música Música Nos preparamos pra nunca nos esconder Música 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 Seu amor ainda é tudo, tudo Pra quem morreu, cabelou, sem você Pra quem morreu, cabelou, sem só você Eu sei que no parque gigante você faz sorrir Desse medo eu livre de amar outra vez É de quem? É de quem? É de quem?